Olá! Seu filho gosta de assistir desenho? Você gosta de assistir desenho? Uma forma de sempre ensinar e fazer uma psicoeducação para as crianças de que o desenho não é bom é fazer um comparativo, que é algo que está muito estruturado na sociedade. O chocolate, por exemplo, não faz bem. A gente não pode substituir uma alimentação por um doce, um chocolate. Então, a gente sempre tem que falar para o nosso filho, desenho é bom, desenho é gostoso, mas é igual ao chocolate. Pode comer chocolate todo dia, Marina? Não. Pode comer só um pouquinho pouquinho. Você gosta de ver desenho, Marina? Gosta, mas a mamãe só deixa um pouquinho, um pouquinho. Porque televisão faz mal para a memória, faz mal para os olhos, faz mal para a linguagem. Ter essa psicoeducação, essa consciência, ela faz com que a criança aceite maior limite de tempo de tela. Estudos comprovam que crianças com menos de 2 anos passam 50 minutos, pelo menos ao dia, na frente de uma TV, tablet ou celular. Isso corresponde a 15% do tempo útil dessa criança. Ou seja, o tempo que ela não está nem tomando banho, nem trocando fralda, nem se alimentando. Pode parecer um tempo inocente, mas ele gera, sim, prejuízo no desenvolvimento da criança. Então, fiquem atentos. Tchau, tchau.